Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. E o tema de hoje é o papel da ciência na investigação e análise das mudanças climáticas. E para falar sobre este assunto, conversamos com o secretário de pesquisa e formação científica do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações, Marcelo Moraes. As mudanças climáticas são uma preocupação crescente de todos os países e envolvem soluções conjuntas e pactuadas entre todas as nações. É por isso que os olhos estão voltados para o Egito, onde ocorre a 27ª edição da Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, a COP27, que conta com a participação do Brasil. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em pauta para falar de um tema tão importante para a humanidade. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de dizer o que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo em relação à pesquisa na área do clima e também da adaptação e mitigação desses impactos das mudanças climáticas, na conservação da biodiversidade, do investimento das comunidades locais para manter esses biomas em pés, que são tão importantes para a manutenção e diminuição desses impactos das mudanças climáticas. Então, é a ciência, é o foco do nosso Ministério e é através dela que a gente traz à tona soluções para que a gente não tenha os impactos dessas mudanças. Uma das questões centrais da COP27 lá no Egito é a questão da adaptabilidade. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações tem a plataforma Adapta Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona essa plataforma. Pelo que eu entendo, é um sistema que reúne várias experiências de mitigação, adaptabilidade, justamente em relação às mudanças climáticas. Exatamente, Paulo. É um trabalho produzido também por cientistas e aí eu chamo a atenção que foi a ciência que alertou, foi o trabalho dos cientistas mundiais que alertou todo o aspecto das mudanças climáticas e foram esses cientistas e os brasileiros que participaram desse painel intergovernamental de mudanças climáticas para que a gente pudesse trabalhar conjuntamente. Então, cada país está fazendo o seu trabalho importante de adaptar e mitigar esses impactos. Então, a plataforma Adapta Brasil MCTI é mais um trabalho da ciência brasileira que coloca aí num painel os mais de 5.500 municípios brasileiros com cenários otimistas e pessimistas de mudanças climáticas. Então, cada um desses municípios vão saber o que está acontecendo em relação às mudanças climáticas, em relação à segurança hídrica, energética e alimentar. Então, por que isso? A mudança climática pode trazer impactos importantes na água. Então, os recursos hídricos vão estar impactados. Então, em regiões do país vão estar mais secas, outras mais inundadas. Então, vai ter um desbalanço, uma mudança desse cenário. E cada um desses municípios nós temos cenários pessimistas e otimistas. Então, os tomadores de decisão, que são os prefeitos e também as empresas, podem tomar decisão baseadas nesses cenários prospectados pelos cientistas brasileiros. Então, a plataforma Adapta Brasil MCTI, ela traz esse cenário que é tão importante não só para o governo estadual, municipal e federal, mas também para as empresas. Vamos supor que uma empresa quer colocar a sua empresa em algum local onde vai ter grandes inundações e aí ela pode prospectar. Onde tem muita seca e ela tem que trabalhar com esses cenários todos. Então, isso é uma plataforma importante que traz impactos também econômicos e também sociais. O senhor falou das empresas, né? Eu queria já puxar uma outra questão que são esses inventários organizacionais que as empresas vão apresentar lá na COP27, que faz parte de um outro grande sistema do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Sistema de Registro Nacional de Emissões de Gás de Efeito Estufa. Os estados já têm os seus inventários, os países já têm os seus inventários globais e agora as empresas apresentando os seus inventários para cada setor. Fundamental isso? Fundamental. O Sirene MCTI é outra plataforma também concebida por pesquisadores e cientistas brasileiros, onde a gente coloca todas as informações sobre o registro de emissões de gases do efeito estufa. Em vários níveis. Nós temos aí o Inventário Nacional de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que a gente se reporta à Organização das Nações Unidas, a cada quatro anos, colocando aquilo que o Brasil emitiu de gases de efeito estufa e isso é feito por mais de 400 cientistas envolvidos em toda a análise dessas emissões. Isso é importante estar dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é um ministério isento. Então, ele não tem nenhum tipo de conflito de interesse em relação a esses dados. Então, é a ciência pura em relação aos dados desse inventário nacional. O que nós conseguimos fazer recentemente é desagregar esse inventário e sabendo que cada estado, cada contribuição, a contribuição de cada estado em relação a essas emissões de gases do efeito estufa. Além disso, dentro da Ucirene também, estão todas as informações em relação às estimativas anuais de emissões do gás de efeito estufa, que é outra forma também de se verificar essa emissão de gases do efeito estufa. E as organizacionais, as empresas, elas podem se reportar para essa plataforma o que ela está emitindo de gases de efeito estufa. Por que isso é importante? Isso é de forma voluntária para as empresas, porque ela pode dizer quanto que ela está emitindo ou quanto que ela está sequestrando. Quer dizer, o balanço entre sequestro de carbono e emissão de carbono é importante para a empresa. Uma empresa que está emitindo menos e, na verdade, está fazendo sequestro de carbono, ela pode receber, no futuro, créditos de carbono. E, além disso, as informações das empresas, elas fazem com que o nosso inventário nacional fique mais preciso. Então, é toda uma organização da ciência brasileira para contribuir para todas essas informações, para que a gente possa se planejar, porque a gente tem que atingir metas. Em 2050, o Brasil se comprometeu a ter emissões zero. Neutras. Neutras de carbono. E a gente tem que trabalhar com todos esses cenários, com todos esses atores estaduais, municipais, federal e também das empresas, para que a gente possa fazer esse balanço e a prospecção para atingir as metas que a gente se comprometeu. E os inventários organizacionais vão ser apresentados agora na COP27, lá no Egito. Nós vamos apresentar. Nessa segunda semana de COP, né? Todas essas plataformas que a gente está conversando aqui, que é a contribuição importante dos cientistas brasileiros, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, serão apresentadas na COP27, para mostrar que o Brasil, com os seus cientistas, há muito tempo está fazendo um trabalho importante de reportar essas emissões, mas também trabalhar nas adaptações e mitigações para que a gente atinja as metas com os outros países. E existe também um simulador de políticas públicas de mitigação dos gases de efeito estufa, alguma coisa nesse sentido. É uma terceira plataforma? Elas estão se comunicando ali, estabelecendo interfaces? Então, o... Que é a Sinapse, né? Isso. O Sinapse. Sinapse MCTI é uma outra plataforma onde a gente tem ali organizado um simulador que contempla aí os setores da indústria, da agricultura, transporte, eletricidade. Por que que essa plataforma, ela é importante? Nós temos que atingir uma meta em 2050, em 2025, 2030. Então, se você, por exemplo, você tem ali todas as ações que você pode lançar mão para atingir essas metas. Por exemplo, se... São metas de redução... De redução de emissão de gases de efeito estufa Isso. E se eu diminuir o desmatamento a zero, a plataforma, ela simula exatamente quando que eu vou atingir essas metas. E se eu diminuir toda a frota brasileira para carros elétricos, por exemplo, quando que eu vou atingir essa meta? Então, você pega vários setores e você vai fazendo um balanço desses setores para que a gente possa planejar e atingir essas metas. E isso é importante para cientistas, pesquisadores, governos municipais, estaduais, sociedade civil, ou seja, porque essas plataformas são públicas, estão ali no site do MCTI também, né? Exatamente. Então, o manancial de informações... Isso. E a ciência tem que ser assim. A ciência... Eu trabalho com essa hipótese que a ciência e os dados científicos têm que estar sempre disponíveis para o benefício da população. E abertos. Então, a gente trabalha com dados abertos. E essas plataformas têm um potencial importante para subsidiar a tomada de decisão e também, não só do setor governamental, dos vários níveis, mas também do setor empresarial. Então... Secretário, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta já para o senhor retomar no segundo bloco, que é como que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações está apoiando projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, que também, obviamente, tem a ver com a COP27. Mas o senhor responde daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O entrevistado dessa edição do Brasil em Pauta é o secretário de Pesquisa e Informação Científica do MCTI, Marcelo Morales. Voltamos já já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales. Vamos retomar aquela questão, então, desenvolvimento sustentável na Amazônia. Como que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações está envolvido nisso também, secretário? Paulo, a gente tem trabalhado com cientistas e nós temos comissões de cientistas para tomar decisão do que nós vamos fazer no Ministério da Ciência e Tecnologia para tudo. E para a sustentabilidade que envolve o principal bioma brasileiro, a Amazônia, a gente tem um programa de sustentabilidade para a Amazônia excepcional. Primeiro, de regeneração de áreas degradadas. Então, a gente tem um programa de regeneração de áreas degradadas, de garimpo, de pasto e de mineração, por exemplo, com a melhor ciência. Não é somente plantar árvore. Os pesquisadores vão lá, analisam o solo, quais são as melhores mudas para aquele aspecto ali. E envolve as comunidades locais fazendo a regeneração dessas áreas. Além disso, a gente está criando 50 laboratórios em toda a Amazônia, que são flutuantes nos rios da Amazônia e também de selva. Por que nós estamos construindo esses laboratórios? São tipo estações espaciais, entre aspas, que a gente vai levar esses pesquisadores nesses laboratórios flutuantes e de selva, para que esses pesquisadores façam prospecção de novas moléculas com a nossa biodiversidade. A gente conhece muito pouco da biodiversidade da Amazônia, cerca de 4% é muito pouco. Imagine as riquezas que existem na Amazônia e que a gente pode prospectar de forma sustentável, envolvendo as comunidades locais, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, mantendo a floresta em pé. Vale muito mais a floresta em pé do que ela derrubada. E isso traz um grande avanço para a ciência brasileira, nessa prospecção, mas também econômico. O futuro do Brasil está na Amazônia, o seu futuro econômico. A exploração sustentável, se imagina, em cada metro quadrado, quantas moléculas, quantos DNAs de fungos, bactérias, não estou falando só de plantas, de animais que nós temos ali, que pode estar descoberta de doenças que ainda não têm cura, nesses genes, nessas espécies que estão na Amazônia. Então, esses laboratórios flutuantes, o que nós chamamos de sistema amazônico de laboratórios satélites, traz essa perspectiva de levar, cada um desses laboratórios pode albergar cerca de 16 pesquisadores nacionais e internacionais. E eles são altamente sustentáveis, com painéis solares, com refeitório, com laboratório básico para processamento de amostras e também tratamento de rejeitos. Nada eliminado no sistema amazônico, não contaminando o meio ambiente. Então, é um trabalho fundamental da pesquisa científica e só através dela que a gente pode trazer a conservação da Amazônia. E em muitas comunidades, você tem apoio em relação à questão do desenvolvimento sustentável. Para essas comunidades, por exemplo, produzirem açaí, pescados e tal, tem essa preocupação também, não é isso, secretário? Com a melhor ciência. Então, nós tivemos aí, por exemplo, um modelo que nós fizemos. A gente, em 2019, quando eu assumi a secretaria, a gente elegeu três cadeias produtivas da bioeconomia para a Amazônia. Investimos nessas três para que não dispersasse o foco. Então, nós investimos nas cadeias produtivas do açaí, do cupuaçu e do peixe pirarucu. Na produção sustentável. Por exemplo, nas ilhas do Bailique, no Amapá, nós temos as comunidades dessa ilha, onde nós levamos as universidades, os pesquisadores, para fazer com que esses exploradores, essa comunidade local que faz a exploração do açaí, agregasse valor ao açaí. Então, eles perdiam cerca de 50% da produção, somente com o tempo ali que apodrecia e era jogado fora. Eles perdiam durante o processo. Então, a gente levou a melhor ciência, esses pesquisadores desenvolveram maquinários para secar o açaí, agregou valor a esse açaí. O caroço do açaí, por exemplo, é um contaminante que era jogado fora dos rios e também no solo e contaminava o solo e os rios. Foi estudado o caroço do açaí, só para dar um exemplo. Esse pó do açaí está virando tijolo e a extração do caroço do açaí também vira combustível para essas máquinas que estão sendo utilizadas no bailique. Além disso, a formação desse pessoal. Nós temos escolas de formação dessa população local que incluem populações indígenas. Então, nós temos aí uma produção que mantém a floresta em pé, traz recursos para essa população e eles mesmos protegem essa reserva para que eles possam continuar extraindo o açaí. Então, não interessa essa comunidade e não interessa ninguém que chegue ali para derrubar a árvore, porque ali é o sustento, e o sustento bastante produtivo e é um exemplo do açaí. E esse açaí, Paulo, se tornou o primeiro açaí certificado do mundo. Então, mostra que a ciência traz um benefício fundamental para as populações locais que pode trazer benefícios econômicos também, além da sustentabilidade. Agora, eu queria abordar um outro programa que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações faz parte, que é o Programa Antártico Brasileiro, que também envolve ciência e também envolve a questão ambiental, a questão do meio ambiente. Nós temos aí o Programa Antártico Brasileiro, que completa 40 anos. A 41ª equipe de pesquisadores agora está lá no Verão Antártico, vai instalar o Criosfera 2 no meio do continente gelado, já existe o Criosfera 1. E a gente tem todo esse programa lá na Antártica. É bom até a gente sempre salientar que os países que estão na Antártica hoje são países que estão desenvolvendo pesquisa científica pelo Tratado Antártico e vai ser assim até 2048. E como é uma região do planeta que envolve o clima de toda a América do Sul, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Programa Antártico Brasileiro, que também é um case de sucesso que pode ser apresentado, vai ser apresentado lá na COP27. E como que está essa questão dessa ampliação do ProAntar com o Criosfera 2? A Antártida, Paulo, tem um papel fundamental na modulação do clima do planeta. E o continente antártico, o continente gelado, ele tem interferência direta na meteorologia, no clima do Brasil. E isso você já pode pensar em mudanças desse status do clima, que pode ser previsto a partir da Antártica. Então, essas mudanças podem atingir o Brasil. E aí pode ter desastres com alagamentos, mudanças de chuvas, você pode ter secas. Isso pode ser previsto a partir da Antártica. É por isso que as pesquisas antárticas, hoje, esse ano, completa 40 anos. 40 anos de ProAntar. É o programa mais longevo do Brasil de ciência. Ele foi ininterrupto durante 40 anos. Primeiro porque traz a soberania do Brasil, é que só os países que fazem pesquisa de ponta é que podem estar na Antártica. E nós temos uma estação belíssima na Antártica, a Comandante Ferraz. E aí eu faço jus à Marinha do Brasil, que tem um papel fundamental, porque nós fazemos a seleção dos projetos de pesquisa através do CNPq, todos os anos. E levamos, junto com a Marinha do Brasil, esses pesquisadores até a Antártica. Então, a partir do momento que eles saem daqui do Rio de Janeiro, já começa a pesquisa, a coleta de amostras durante todo o trajeto até a Antártica, até chegar à Antártica. E na Antártica, nós temos a estação Comandante Ferraz, onde a gente faz a exploração aí de moléculas, de fungos, da biodiversidade da Antártica, do mar Antártico. Estudos importantíssimos sobre o bloco na camada de ozônio, foram desenvolvidos ali no Pro Antártico. Camada de ozônio. A gente tem aquelas amostras profundas do gelo Antártico, que a gente sabe o que aconteceu na atmosfera durante milhões de anos. Deposição de camadas de carbono. Exatamente. E o criosfera, que é um... O que já existe e funciona, agora tem o 2. É um módulo dentro do continente Antártico. 2,5 mil quilômetros dentro do continente. Contínio de gelado. E lá a gente sabe qual é o clima, a atmosfera ali que vai interferir do continente também para a América Latina, América do Sul, principalmente. E aí a gente pode prever aí impactos na agricultura, impactos, desastres meteorológicos aí, enchentes. E a gente pode fazer essa previsão. Fazendo com que a gente se adapte durante as mudanças climáticas, prevendo essas mudanças climáticas. E a gente mitigue esses impactos. Então, o trabalho dos cientistas em várias áreas do conhecimento é fundamental. Um país que não investe em ciência e tecnologia, ele não consegue se desenvolver e ter um protagonismo internacional. Hoje, quem detém o conhecimento é que tem protagonismo. Então, as pesquisas antárticas também têm contribuição importante de estar linkado com as mudanças climáticas, nesse monitoramento das mudanças climáticas. E também a gente tem essa questão da rede vírus, que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolveu por conta da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Muitos intelectuais, muitos estudiosos, cientistas levantam suspeitas de que a Covid-19 pode ser até um resultado dessa questão das mudanças climáticas, dessa relação do homem com o planeta. E a ciência acaba também estabelecendo uma interface, fica ali entre essa relação do homem com o planeta e desenvolve vacinas, por exemplo, que são fundamentais e foram fundamentais para o enfrentamento da Covid-19. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco também dessa questão da rede vírus e esse legado que fica para o Brasil para as próximas gerações. As viroses emergentes, como a Covid-19 e reemergentes, por exemplo, a zika, dengue, elas podem reemergir e outras que podem aparecer, que a gente não conhece, que podem ser letais, estão muito intimamente relacionadas às mudanças climáticas. Então, quando a gente adentra a floresta, a gente vai se expondo e trazendo vírus que a gente não conhecia, que pode ser emergente ou reemergente. A Covid-19 trouxe um papel, um ponto importante aí no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Em fevereiro de 2020, com a aproximação da possível pandemia, que ela só foi anunciada em março, nós criamos no MCTI um grupo de cientistas que nós chamamos de rede vírus MCTI, especialistas em viroses emergentes e reemergentes, para traçar a estratégia do Ministério em relação à ciência para o enfrentamento de uma possível pandemia. Eles criaram subredes estrategicamente, por exemplo, de monitoramento de animais no meio silvestre, de pássaros e morcegos. O sequenciamento do vírus em todo o território nacional, com as possíveis mutações, trazendo aí, através do sequenciamento, identificando mutações desse vírus. Uma estratégia de vacinas. O Brasil nunca produziu uma vacina na sua história, do começo ao fim, por pesquisadores brasileiros e por instituições brasileiras. Nós tínhamos que criar uma estratégia de incorporar as novas tecnologias de vacinas para que a gente pudesse produzir vacinas não só contra o Sars-CoV-2, mas também contra a dengue, chikungunya, zika, febre amarela. E essa foi a estratégia do Ministério, através da rede vírus MCTI. Desenvolvimento de testes diagnósticos. Nós desenvolvemos testes diagnósticos rápidos, sorológicos, com inteligência artificial. Enfim, foi uma estratégia muito bem elaborada. E nós conseguimos, com essa estratégia elaborada lá em fevereiro, conseguimos aportar um bilhão de reais para essa estratégia. Qual a consequência disso? Nós temos monitoramento perene, até hoje, em todo o território nacional dos animais silvestres. Nós temos o monitoramento do vírus em todo o território nacional e suas mutações. Nós temos vacinas nacionais. Chegamos, investimos em 15 estratégias e conseguimos chegar com duas vacinas nacionais no braço do brasileiro, iniciando seus testes clínicos. A primeira começou em janeiro, uma vacina de RNA, dominamos a tecnologia de RNA. E é uma outra vacina que começa agora, o ensaio clínico agora, esse mês, a vacina de Minas Gerais, fomentada pelo Ministério da Ciência. Nesse mês de novembro. Nesse mês de novembro. É a vacina Spintech, MCTI, UFMG. Essa vacina, ela não é somente contra a proteína S, mas com a proteína N, que ela é muito conservada com todas as variantes, entre todas as variantes. É uma estratégia importante para que a gente tenha uma vacina de reposição sempre, de manutenção, porque a COVID veio para ficar. E a gente tem que ter uma estratégia nacional. Então, com essas viroses surgindo, nós temos que ter um comitê de especialistas, uma estratégia nacional perene. Então, quando apareceu a varíola dos macacos, eu acionei imediatamente, no dia que apareceu essa informação, os especialistas da rede vírus. E imediatamente, em duas semanas, nós tínhamos como fazer o diagnóstico da varíola aqui no Brasil. E agora nós trouxemos a vacina com doação do INAED para cá, para o Brasil. E nós estamos agora fazendo com que essa vacina também seja produzida no Brasil, trazendo uma segurança aos brasileiros. Se faltar vacina, nós temos aqui a célula-semente para produzir a vacina em território nacional para a varíola dos macacos. Ou seja, são várias aplicações aí do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Que nos traz segurança. E que vão ser apresentadas ali na COP27. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui. no Brasil em Pauta para falar de um tema tão estratégico e que vai determinar o futuro do nosso planeta. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de mostrar que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo para a segurança nacional e para a soberania nacional. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto